Oi, meus queridos! Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? A Prof. Hyde preparou para nós agora com este cenário lindo de música e Natal. Uma música muito legal para a gente treinar. Adivinha qual é? Opa! Que som é esse? Uau! Um sino! Isso mesmo! Aquela música que todo mundo já ouviu e já cantou. A música do bate-o-sino. Separe vários instrumentos para fazer muitos sons diferentes enquanto a gente vai cantar esta música. Olha só! Separei o sino, um chocalho, o pandeiro, um violão e também um tambor. Escolha todos os instrumentos que você quiser, iguais aos meus ou diferentes. O importante é que nós vamos misturar estes instrumentos toda vez que a Prof. disser Trocou! Trocou o instrumento! Aí você tem que trocar o instrumento que estava tocando. E pode repetir depois. Combinado? Letge para adivinar! Trocou! Juntos dentro dela Vamos a capela Felizes a orar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus veneno Nos abençoar Vai, trocou! O sino pequenino Sino pequenino Já nasceu Deus veneno Para o nosso fim Alta terra pede o sino Alegre a cantar Abençoa e Deus veneno Sempre o nosso Trocou! Juntos dentro dela Juntos dentro dela Vamos a capela Felizes a orar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus veneno Nos abençoar Vai, trocou! Música Música Forte o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus veneno Para o nosso fim Faz da terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoa e Deus veneno Sempre o nosso Trocou! Juntos dentro dela Juntos dentro dela Vamos a capela Felizes a orar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus veneno Nos abençoar Trocou! Música 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 Essa canção Do bate o sino Que é a música Jingle Bells Ela é muito tradicional Desta época Lindíssima Que estamos vivendo Que é o Natal Então convide alguém aí Para cantar contigo E irem trocando Os instrumentos Que tal? Fiquem então Com um grande abraço Bem carinhoso Da Prof. Ride E mais um Sino Tocando Mua! Mua! Mua!